Mas olha, dia 25 de janeiro, no dia, né, dia 25 de janeiro, a filha do apresentador Roberto Justus, que é a influenciadora Fabiana Justus, muito seguida, né, muito linda, por sinal, e tem, se eu não me engano, três filhas, né, e ela descobriu o diagnóstico da leucemia mieloide aguda, um tipo de câncer que pode afetar o nosso sangue. E para entender tudo sobre esse tipo de câncer, a gente trouxe aí uma matéria para você conferir e entender melhor. A influencer Fabiana Justus anunciou em suas redes sociais que está realizando um tratamento contra a leucemia. Eu fui diagnosticada com leucemia mieloide aguda, e o nome assusta, tudo assusta, mas eu estou nas mãos de um super médico. Fabiana Justus, de 37 anos, deu entrada no pronto-socorro com uma dor nas costas esquisita e febre, mas permaneceu internada porque foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda. O que é essa doença tão temida, né? É um tipo de câncer da fábrica do sangue. É na medula óssea que são formadas as nossas células do sangue, né, que provém as hemácias, os leucócitos, as plaquetas, e pacientes que sofrem uma mutação a nível da medula óssea começam a produzir de forma desregulada e sem a capacidade, né, de evolução dessa célula. Então, é uma célula que não consegue amadurecer. Essa célula fica sempre bebê, que é uma célula chamada de blastos. E o paciente, ele não consegue amadurecer suas células e essas células não querem sofrer a morte celular. Embora a leucemia mieloide aguda seja uma doença muito grave, o avanço dos tratamentos tem garantido maiores índices de cura, segundo especialistas no assunto. O diagnóstico e tratamento hoje acabou, que nós tivemos uma grande revolução, conseguimos cura e o transplante é uma grande alternativa quando indicado. Então, nós temos quimioterapia tanto para adultos como um tratamento para idosos e também para as crianças, sempre visando a cura do paciente. Fabiana está realizando a primeira fase de quimioterapia internada, precisando ficar mais isolada devido à fragilidade da imunidade que afeta pacientes oncológicos. Ela segue em tratamento e nas redes sociais, ela compartilha momentos com mensagens positivas ao lado dos filhos. É isso mesmo, eu estava conferindo e acompanho, sou seguidora dela, né? E cada relato dela, cada momento é muito emocionante, porque inclusive ela em um certo momento teve que ficar sem poder amamentar o filho por conta justamente do tratamento que já iria ter início. E assim, quem é mãe sabe, foram mil lágrimas, só a gente assistindo os vídeos, mas aquilo também passa muita força para a gente, né? Porque em qualquer situação da vida, a gente se sente mais forte, mais preparada para tudo, porque a gente vê a força que ela tem e serve de inspiração para muita gente, seja em qual situação da vida for, né? Eu achei muito bacana aí, ela está sempre passando para os seguidores em todos esses momentos e com fé em Deus, já deu certo, né? O Deus já pôs a mão, assim como você que nesse momento assiste, a gente aqui não pode entrar e que passa por um procedimento como esse, com tratamento e muitas vezes tem que ficar distante dos filhos e não é fácil de forma alguma, né?